Oi gente, tudo bom? Estou de volta com mais bafons do MECST. For you! O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os documentos que você precisa entregar na primeira etapa do processo seletivo do MECST. No site da Embaixada do Japão, constam 5 principais documentos que você vai ter que entregar nessa primeira etapa. Mas, esses não são os únicos documentos que você vai ter que entregar ao longo de todo o processo. Então hoje eu vou falar dos principais da primeira etapa e mais documentos que você vai ter que entregar depois. Eu vou falar tudo na ordem certinha porque... Você vai ter que entregar nessa ordem. Lá na Embaixada ou no Consulado, então quanto mais organizado você entregar e quanto mais certinho você fizer seus documentos, vai ser melhor pra você. Os documentos da primeira etapa que são necessários são a fecha de inscrição, que eu inclusive ensinei como preencher ela na live, que está lá no YouTube. É diploma universitário ou equivalente. Então eles vão exigir tanto a original como uma cópia. Quando eles falam de um documento original, eles querem uma cópia autenticada. Aí você vai precisar da cópia autenticada e de uma tradução desse documento. Já já eu vou explicar pra vocês como fazer essa tradução de uma forma bem rapidinha. Mas eu vou também estar fazendo depois um vídeo no YouTube e postando aqui também, detalhando melhor como fazer essa tradução sem precisar de uma tradução geral aumentada. Outro documento, o terceiro da lista, é histórico escolar. Então você vai precisar de todos os históricos que você tiver em relação aos seus estudos, da parte acadêmica principalmente, no caso, né? Quando se trata do processo seletivo pra pós-graduação, seu histórico que vai contar vai ser só o da sua parte acadêmica. Então, se você fez mais de uma graduação, você vai ter que mostrar tanto o diploma como o histórico desse seu curso, dessa sua graduação. Se você já fez alguma pós-graduação, também é importante você separar esses documentos. E lembrando que todos eles você vai ter que fazer a tradução dele pra inglês. O quarto documento, assim, empreterível, é isso mesmo? Tipo, necessário? O quarto documento obrigatório é o projeto de pesquisa. Esse ainda eu vou fazer um vídeo explicando melhor como elaborar o seu, dando algumas dicas. Não tem como eu dar o passo a passo certinho de como fazer um projeto de pesquisa, porque varia de acordo com cada área de pesquisa. Mas eu posso dar algumas dicas, pegando já o que eu fiz, o que alguns amigos meus fizeram e me indicaram a fazer também na época. E o quinto documento obrigatório é o currículo. Que você vai ter que fazer um currículo bem simples, mas focando mais na sua parte acadêmica mesmo. Quais pesquisas você já participou? Como foi sua experiência acadêmica? Se você fez alguma coisa a mais? Se você fez algum concurso? Se você participou de algum concurso ou de alguma competição? E esse tipo de coisa também você pode colocar no seu currículo. Mas o foco aqui é a sua vida acadêmica, já que você está tentando um processo seletivo para a sua pós-graduação, que é uma experiência acadêmica na sua vida. Esses são os cinco documentos obrigatórios da primeira etapa. Agora eu vou mostrar para vocês alguns documentos que também são necessários ao longo do processo, mas que não entram aqui na primeira etapa. Eles vão ser necessários mais à frente, na segunda etapa, quando vocês forem... Então, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês.